As associações, elas vêm a público, elas denunciam esse corte de verbas da justiça, também dizem que não aceitarão o aumento da corrupção, vão dar uma resposta pronta e eficaz como vem fazendo as instituições do nosso país. O fortalecimento da justiça federal é responsável para colocar um cidadão que desviou o dinheiro público atrás das graças e a população precisa dessa resposta. Se não tem essa resposta da justiça, há um sentimento ruim na população do que a instituição não funciona, de que o imposto que já é caro no nosso país e também atinge o cidadão mais pobre, também que ele paga a tributação e é caro para ele por causa da remuneração baixa que ele recebe, aquele imposto, se ele paga, ele quer um retorno na prestação do serviço. Se não existe um retorno, se ele vê que o serviço público não funciona e que sequer a justiça não dá uma resposta pronta e eficaz, ele tem um sentimento terrível de frustração. É uma baixa autoestima coletiva na população. A partir do momento que a instituição funciona, é forte e dá uma resposta. Colocando atrás das graças e desvia o dinheiro público, a população se sente protegida, se sente participante do Estado, sente que o país pode dar certo, que o país vai dar certo e esse sentimento é importante para que todos possam construir um país melhor. Right, right. Zero. E aí Vamos lá E aí E aí E aí Tchau.